Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Motociclistas Vida Louca e aqui vocês vão encontrar os fatos mais inusitados ocorridos no trânsito e os motociclistas mais insanos que vocês já viram. Espero que gostem do vídeo, do novo formato. Não esqueçam de deixar o like pra fortalecer o canal e já se inscrevam se não for inscrito. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nesse primeiro vídeo, o motorista do carro vermelho tenta fazer uma ultrapassagem no local proibido, invade a contramão, mas dá de cara com o Renegade. Reparem que o Renegade tenta desviar pro acostamento, mas ele dá de cara com o carro vermelho e volta rapidamente. Porra mano, que porra que é essa bicho? Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caraca mano, nome de Jesus! Nossa senhora! O pessoal tá ficando louco! Você falou em pipoca! Obrigado amigo, você é um amigo! Adeus! Amigo! Ai, cigarrinho gostoso! Esse próximo vídeo galera, é do Bruno Mosca. Ele com certeza é um motocicista vida louco. Ele utilizou a moto dele como se fosse praticamente um jet ski. Vocês vão entender porquê. Esse espinho aqui, ó, gruda, não sei viado, é ruim pro bosta. Nossa senhora! Oi amor, tem que levar tudo no peito cachorro. E aí, CRF, tá preparada? Você acha que você tá preparada? Então vamos lá! Isso aí garoto, ó. É isso aí que eu posso ir ver. Você tá entendendo? É! Você tá é louco! Vamos andar, vamos andar! Uhul! Olha essa refinha, ó! Ó, 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 ó! Cavou! Ô, caralho! Aí, família, você tá de boa, pá! Aí você fica nervoso, aí você... Mano, não pode mais de bagunça a viagem! Mano, não pode mais de bagunça a viagem! Uhul! Caralho! Ô, louco! Bora, pai, ô! Ô! Esse próximo vídeo, galera, é o motovlog mais diferenciado que vocês vão encontrar no YouTube. É resenha do começo ao fim. Acompanhe! Tô usando muito, mano! Ei, pô, um braço ali, ó! Ah, não! Ó pra aí, mano! Vou pegar... E aí! Uhul! E aí, caralho! Chega aí, cara! Chega aí, cara... Chega aí, vagabundo! Chega aí! É... Nem conheço o cara O cara deu o dedão pra mim Acho que ele me conhece Vambora Anda direito, tataruga Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A mulher do carro Olha pra cara dessa Dirige direito Me deu língua Eu não vou parar Me deu língua ela ainda Eita não E aí parceiro, firmeza? Lembra de nós não? Cabeu, do lado da sua rua que pintou a sua casa Lembra não? Oxi Aqui, cara Eu, ó Ah, isso aí é esquecido demais Nossa, cigarrinho Só um traguinho aqui pra mim Fumar? Valeu, mano Eita, mulher Droga aqui Droga aqui, meu parceiro Eita, f*** Obrigado, meu cigarrinho Vou fumar aqui Calma aí Ó Você me deu cigarro mesmo? Eu tô brincando Mulher boa do c***, mano Olha essa mulher Ó, parceiro Você tem uma mulher de ouro, viu? Parabéns, Cusão Ó, vocês vão aparecer no YouTube Fica vendo A mulher me deu cigarro mesmo, mano Que da hora, mano Você vê que as pessoas davam cigarro com medo, viado Dá com medo Eu percebi A pessoa não dava cigarro porque quer É o medo Ó Um filho da p*** com a cara de nóia Dessa aqui, ó Atrás de mim E outro também Parecendo nóia Cigarrinho Vou pegar mais alguém aqui, viu? Eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo, hein? Ó As minhas anteninhas estão detectando todos os movimentos Olha lá Tô falando, olha lá Aqui, ó E aí, c*** Primeiro, ó Oi, c*** Depois eu colo a sua casa lá Depois eu colo lá Falou Olha que filho da p*** Ele nem sabe quem vai colar a casa Ele tá falando E tomando As anteninhas de novo Aqui, ó Ai, ai, ai Ô, c*** É velho É velho Tem, 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 tem Olha que bagulho tá Falando passar, amiga Eita Bicha, parece um dinossauro dirigindo, mano Eita, os polícias Vou do lado deles Que eu sou ruim Vocês podem Vou falar pros polícias aqui É, abraço pra fora Aí Vou falar pra ele Ó Os caras É a polícia Ó Abraço pra fora Aí Os caras ficam sem entender nada Os caras ficam sem... Os caras ficam sem entender nada Abraço pra fora Aí Polícia Mas os caras pode Os caras policial Nesse vídeo, galera Vocês vão entender o verdadeiro significado de motociclista vida louca Esse cara entrou na balada de moto Isso mesmo Se você não tá acreditando Você vai ver agora Fala, irmão Fala, irmão Deixa eu te falar Eu vou tentar Entrar na balada de moto Você acha que vai dar bom? Hã? Você acha que vai dar certo? Na Royale Entra ou não entra? Vai Você já viu isso alguma vez na sua vida? Não Não? Eu vou tentar Eu vou tentar Amém Vou tentar Vamos ver o que vai dar isso Ave Maria Vai ter que ser de primeira Vai ter que ser de primeira O que é que é isso? Vai dar sinistro pra mim Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo Obrigado, galera Vamos Galera, vamos de moto Na balada Pela primeira vez Na história Meu Deus Vai, pai Chama no grau, pai Chama, pai Chama no grau, 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 pai O que é isso? Não sei, vou estar querendo descobrir também. Você não é fecha essa fantasia? É? Então, sua fantasia é de moto. É mais legal. Vem, eu acabo de esconder a criança. Sério? Sério? Arrasou. E agora é notícia aí, velho. Vem, galera. Oh, oh, oh. Vai por aqui mesmo. Ainda bateu no motoqueiro ainda, tchau. E ainda pegou o motoqueiro ainda. Oxe, mas tchau, o que isso aí foi fazer aí mesmo? Eu, hein? Vai entender. Eu nunca nem vi ônibus fazendo retorno aqui. Perícia, deve ser só da empresa de ônibus isso aí. Tem que tirar foto aqui, não tem que tirar perto. É. Não, não vai choçar. Segundo o motociclista que gravou o ocorrido, esse local é o estacionamento de uma empresa de transportes e o ônibus estava fazendo a conversão para entrar no estacionamento e bem na hora estava vindo uma moto, só que aí ele não viu e acabaram colidindo. Felizmente, o motociclista que se envolveu no acidente não teve ferimentos graves e provavelmente a empresa vai arcar com os prejuízos materiais. Nesse próximo vídeo, galera, os motociclistas estavam fazendo a moto seata de luto para um motociclista que havia falecido há alguns dias atrás. Só que teve morador que não gostou e deu treta. Acompanhe. Toma um arreviado. Logo um acidentizão. Pisoca. É, tem que tomar cuidado, viado. E aí, tem que tomar cuidado, viado, 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 viado. Oh, tá zoando o meu bagulho aí, tiozão? Tá moscando, caralho? Você tá louco, viado? Vacilão. Morola. Tiozão moscando, tio. Vacilão. E aí, tem que tomar cuidado, viado, 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 viado.